E para atender a necessidade de admissão de mais policiais militares no sistema de segurança do Piauí, a alteração no edital por força de lei do Executivo assegurou mais vagas, bem como a possibilidade de novas convocações. A governadora Regina Souza sancionou a lei para convocação de exame de saúde do concurso da Polícia Militar realizado em 2021, bem como uma criação de cadastro de reserva. O projeto de lei havia sido levado à Assembleia Legislativa do Piauí com um indicativo de lei para a alteração do edital 002-2021 do concurso da Polícia Militar. Esta alteração no edital não afeta aqueles que já foram convocados. Maiores informações e o próprio edital você tem acesso no portal costanorte.com Música Música Música